Peraí, Titor, volta lá. Volta lá, volta lá, volta lá. E esse cara aqui? É no carinha, peraí. Não, abre o negócio. Abre o... Gostei, gostei. Alfa, qual é o fantasma? Só conseguiu o diretor na R.O.S. Quem fica nesse stream aqui? Tinha 3 telespectadores, sumiu. Só fez 2 aqui.